Da 14 e para as 11, conversamos com o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo. São vários assuntos na pauta hoje, Marcelo, bom dia. Tudo bem, Rita, Ricardo. Tudo certo. Também fazia duas sextas-feiras que os compromissos externos nos impediram, então agora acumulou todos os assuntos. Acumulamos alguns assuntos mesmo. Então, entre os assuntos que a gente vai falar, além de perguntas de ouvintes, o possível fechamento da EMEI Mundo Mágico no bairro das Nações, também a avaliação do pleito eleitoral, a gente vai começar por essa pauta, o orçamento de R$ 501 milhões, a EMEI Campestre, são vários assuntos, mas a gente começa, acho que, fazendo uma avaliação do pleito do dia 2 de outubro, que surpreendeu muita gente por um lado, e agora, inclusive, com algumas mudanças em parcerias, apoios e tudo mais, mas eu gostaria da sua avaliação, prefeito Marcelo. Bem, um tema extremamente complexo, e assim, a conclusão que eu tiro da eleição é que os partidos políticos, de maneira geral, terão muita dificuldade nos próximos anos. Porque, da forma como se vem construindo o cenário nacional, outro é Bolsonaro, outro é Lula. E, cada vez menos, a força do... o partido político perde força. E isso reflete na eleição, então, federal, que é a maior eleição, e também repercute nas outras subsequentes. Por isso, da dificuldade do governador Eduardo Leite, porque acabou polarizando a eleição e ele sendo uma via alternativa, isso foi surpreendente, como a votação... como o fato de quase ter ficado fora do segundo turno, por conta da polarização, isso refletiu em outros partidos também, no Partido Novo, que surgiu na eleição passada como uma alternativa de terceira via, principalmente de via de direita, que não conseguiu repetir a sua eleição, porque o Bolsonaro chamou para si a bandeira da direita e o Partido Novo teve dificuldade. Então, essa é a conclusão, que os partidos políticos, de forma geral, vão ter muita dificuldade de se sustentar nos próximos anos. E a nossa representação aqui, mais uma vez, fica nula, né? Eu fiquei assim, analisando... Eu me detive um pouco mais analisando os votos de lajado. E na contenção... Na análise de eleições passadas, nós tínhamos uma projeção, assim, de que 50% dos votos, eles ficavam nos candidatos locais e outros 50% dos votos ficavam com candidatos de fora. Nessa eleição, se a gente somar os votos da Glaucia, do Douglas e da Márcia, esses três candidatos fizeram 55% dos votos de lajado. Se a gente incluir ainda nesse patamar o João Brown, que é de Estrela, o Maneco, que é de Itacoari, e o Jonathan, de Teutônia, só para a gente ficar em seis, esse percentual sobe para 65%. Isso é muito... Isso é uma conquista importante. A partir do momento que a gente conseguir fidelizar o voto da região em candidatos da região, eu acho que a gente começa a ter chance de eleger deputados. Então, lajado foi um crescimento... Apesar de toda essa notícia triste de a gente não ter feito nenhuma cadeira, não ter elegido deputado, isso já foi uma construção importante e tomara que para a próxima eleição a gente consiga replicar isso nas outras cidades do Vale. Mas ainda tivemos, só falando de lajado, 534 candidatos que receberam votos. Eram 830 no total, então a gente tinha 16 da região, mas 534 candidatos. Não é que é proibido as pessoas votarem em quem é de fora, mas talvez aí passe um pouco da explicação de por que, mais uma vez, não termos eleito alguém. E se a gente somar esses 16, talvez a gente chegue em 70% de votos em candidatos locais, que é um percentual que, se conseguir repetir nas outras cidades, eu acho que a gente passa a ter mais chance de eleição, sem dúvida. Talvez com número menor de candidatos também. Também. Analisando especificamente Glaucia Schumacher, você falava também, apoiou o Douglas Sandri, que fez parte do seu governo, que é do novo de outro partido, mas o PP, a própria Glaucia esteve conosco aqui, ela falou que faltou conversa, faltou o PP definir, a gente tem informação que até o próprio coordenador regional do PP estava apoiando um candidato de fora da região. O que está acontecendo no PP? Por que não houve a definição de um nome apenas, como foi o PT, no caso, através do Maneco? E a própria votação da Glaucia já dá credibilidade para ela ser a sua sucessora natural? Eu sou muito crítico com a construção do PP a nível de Estado. Eu acho que o PP precisa de uma grande reformulação. Está na hora desses dirigentes mais antigos de passarem o bastão, deixarem novas lideranças assumirem a condição do partido. E tudo que acontece a nível de partido, apesar de ter aumentado em um deputado a bancada estadual do Partido Progressista, o restante dos cargos eles não foram satisfatórios. A votação não foi satisfatória. Isso reflete também três candidatos do partido aqui na região. E, por outro lado, a participação do prefeito, do Marcelo Calmo, não do prefeito. Nós tentamos conversar tanto com o Douglas quanto com a Glaucia antes do início da eleição. e cada um escolheu o seu caminho e eu procurei falar isso desde o início. O fato de gostar de um não significa que eu não vou gostar do outro. Eu posso falar bem de duas pessoas, eu posso tentar encaminhar e conversando com as pessoas sentir qual é o caminho que a pessoa mais se identifica e também dar uma palavra de conforto, uma palavra de apoio e foi isso que se tentou fazer. E a votação da Glaucia é surpreendente, ela é muito boa em Lajado, surpreendente, eu digo de muito boa. Eu não recordo de outro candidato a deputado estadual que tenha feito esta votação em Lajado para o cargo de deputado estadual. Me parece que foi a mais votada da história de Lajado para o cargo de deputado estadual. É a sua candidata natural para assumir a prefeitura? Esse é um momento que é importante que todos os pretendentes que queiram disputar o pleito de 24, eles demonstrem essa vontade que eles apareçam para que cada um possa iniciar a sua caminhada. A Glaucia naturalmente é uma dessas figuras, ela tem plenas condições, ela tem a nossa torcida, mas acredito também que não seja o momento de deixar todo o foco na Glaucia. Eu não sei se ela vai ser candidata ou não. E não seria correto ficar dependendo apenas de uma pessoa. Mas a Glaucia tem plenas condições, ela falou em três ou quatro nomes do PP. E eu defendo isso também, que a gente possa estar difundindo e abrindo oportunidade para quem tem interesse em ser candidato, que ótimo, vamos lá, vamos estabelecer caminhos, vamos estabelecer estratégias, vamos buscar pautas, porque com isso cresce a qualidade inclusive dos candidatos. Eu sei que é cedo, mas aproveitando o embalo do que a gente está falando, e o Marcelo Calmo? Na sequência disso? Isso é fato também, o Marcelo Calmo não concorre em 24, essa é a única certeza, pela imposição legal. Não, não, mas a partir disso, outro cara. Eu ouvi muitas pessoas falando que se o Marcelo Calmo tivesse sido candidato, o Vale teria um representante, a gente não sabe porque não concorreu, mas era um nome muito forte, e se especulou até a última hora. Era um momento bem importante assim, mas por outro lado se fez a escolha lá em 2020 de concorrer a prefeito, e eu fico, estou muito tranquilo com a decisão de não ter renunciado e ter seguido a frente do Executivo, porque, poxa, é uma honra tão grande ser prefeito de Lajado, ter a chance de ser reeleito, esse número reduz ainda mais, então é foco completo até 24, na execução do nosso orçamento, das nossas demandas, das nossas melhorias, dos nossos projetos, foco total nisso, depois de 24, aí vamos pensar nos próximos orçamentos. Mas pode vir a ser. Depois? Depois. Poder pode. E não se arrepende então da escolha. Não, não, não me arrependo da escolha. Prefeito, vamos falar das pautas aqui de Lajado, especialmente essa que repercutiu muito na sessão da última terça-feira da Câmara de Vereadores de Lajado, a possibilidade do fechamento da Escola de Educação Infantil Mundo Mágico no Bairro das Nações. Em primeiro lugar, é importante trazer isso bem claro, não era fechamento. A proposta que se levou para a comunidade era de uma reocupação do espaço. Por quê? O diagnóstico da Secretaria da Educação demonstra que aquela escola ela tem dez crianças, apenas dez crianças que são moradores do Bairro das Nações. Então, frente à demanda de primeira série e antes da primeira série, da turma do pré, que é uma demanda crescente, uma demanda muito grande, principalmente no Bairro das Nações também, o município foi levar essa ideia para a comunidade de que nós garantíamos a vaga para todas as crianças que estavam na creche em outro educandário, que ficasse mais perto da sua residência ou do trabalho dos pais e a gente realocaria ou reocuparia esse espaço da creche para a turma de pré e primeira série onde no ensino fundamental o município tem a permissão para investir na passagem e onde o município já tem o projeto lá de tempo de contraturno naquela escola, então, seriam dois ganhos, seria a passagem e o contraturno para a turma de pré e primeira série. Só que como o espaço não daria para acoplar a pré e primeira série e a creche, os alunos da creche teriam que ser direcionados para outro educandário. Mas essa proposta nós já conversamos, nós fizemos a reunião lá e depois da reunião nós fizemos a conversa também com a Secretaria de Educação, nós não vamos levar adiante essa proposta, nós vamos manter o funcionamento da creche aguardando para ver o número de matrículas e tomara que o número de matrículas aumente, porque até o ano de 22 era a escola de educação infantil com o menor número de alunos no município. A MF Campestre também é um... A MF Campestre assinamos o contrato na semana passada e é uma construção que agora, a partir de agora, são muitas entregas, aquelas projeções de entregas na educação, elas começam a ser concretizadas. Então, a primeira delas é a MF da Campestre, uma grande ampliação. Assinamos também a reforma e ampliação da MF de São Bento. Está em fase final o projeto Vida de Conventos, está em fase final de projeto Ampliação da Escola São José em Conventos também. A EMEI Bom Pastor, a expectativa é de que a gente conclua até final do ano e, depois disso, ainda são outras obras todas na educação para a gente conseguir fazer frente a essa grande demanda do ensino público municipal. E, segunda-feira, estamos indo a Porto Alegre, temos uma reunião na Secretaria Estadual de Educação com uma proposta que encaminharemos também ao Estado de parceria, município-Estado Rio Grande do Sul. O que seria? O que seria a ampliação de vagas para anos iniciais do ensino fundamental e, para isso, a gente precisa conversar com o Estado. Eu não vou explicar especificadamente porque dependemos, é um assunto que já foi levado para o Estado, mas nós não temos a concordância. Então, antes de ter uma posição mais definitiva, é importante... Deduzo que seja as crianças do município serem atendidas em educandários estaduais, uma parceria, mais ou menos, como se tentou fazer ou se faz, né? Com a iniciativa privada também? Ao contrário. O município atende uma parcela das escolas, das crianças que estão nas séries iniciais do Estado, mas também oferece a sua estrutura para que esse número seja ampliado, para que a gente possa atender mais crianças. O que acontece na prática é que as escolas... Tirar do Estado e passar para o município. As escolas municipais, elas têm muito mais alunos do que as escolas estaduais. Então, é uma conversa que a gente vai tentar para que a gente possa assumir, então, essas crianças dos anos iniciais e possa aumentar esse número de matrículas que vamos analisar o território de lajeado e vamos fazer essa proposta para o Estado. Não é muito normal isso, prefeito, porque daí está trazendo mais, vamos dizer assim, investimento por parte do município. Sim. Normalmente, ao contrário, se busca passar para outro órgão e... Nós estamos falando de quantas crianças? Depende de onde elas vão ser alocadas. Então, por isso que esse estudo, esse mapa, essa análise do território, a gente leva para o Estado. Na segunda-feira, essa reunião vai ser realizada e depois... É um spoiler aí. A gente vai perguntando. E aí viria um recurso do Estado. É que o recurso tem relação com o censo. O censo analisa quantas são as crianças que estão matriculadas nas escolas do município. Se a gente assume as crianças do Estado, naturalmente aumenta um pouco do recurso. mas são estratégias a nível de educação que são importantes da gente ir discutindo. Eu acredito que o desenvolvimento da criança é mais efetiva nas escolas municipais porque a gestão é muito perto, muito próxima. E o município está se dispondo a ampliar isso também. Está se percebendo que talvez a educação oferecida pela rede estadual não está sendo tão boa? Talvez é por isso? Não, não é isso. Eu acho que a gestão é mais próxima. Tá. A educação do Estado sem dúvida tem qualidade também, tem toda qualidade. Tanto que dentre as escolas com melhor e debe uma delas é a Irmã Branca que é uma escola estadual. E anos iniciais nós falamos. Anos iniciais e anos finais. Então não é comparação de qualidade. É sim comparação de proximidade porque as demandas a estrutura o município consegue assumir muito mais rápido que o Estado. A gente fala lá da Carlos Fete Filho que é uma escola estadual. A dificuldade que foi e agora deve estar em licitação essa obra foi mas a dificuldade que foi para fazer essa ampliação. Então a gestão estando no município os problemas se resolvem de forma muito mais rápida. Anos iniciais nós falamos de quais? Primeira a quinta série. Primeira a quinta série. Muito bem. E o fato de estarmos em meio a uma eleição e daqui a pouco não mudar o governo ali na frente isso aí é um projeto que ficaria independente de quem assumir? Sim, sim. Acredito que sim e por isso da importância de conversar com o Estado porque independente de ser escola estadual escola municipal são todos cidadãos de lajado são crianças de lajado e isso é mais importante então a construção em conjunto e essa e tenho certeza que que vai ser bem pensado a expectativa de que que a gente possa trazer boas boas notícias. No WhatsApp o Clayton pergunta vai ter contraturno na São José de Conventos ano que vem já estou esperando há três anos. Não não tem previsão para o contraturno na São José de Conventos do ano que vem salvo melhor eu não tenho esses dados comigo aqui Roseli Lourenço bom dia porque o ginásio de esporte do Morro 25 não tem projeto vida aqui também precisava ter muitos pais ou muitos pais precisam do turno integral sempre que a gente e são várias as demandas para ampliar turno integral para ter contraturno para ter projeto vida mas nós sempre esbarramos num problema que ele é significativo em Lajeado é significativo em Porto Alegre é significativo em todo o estado que é a quantidade de professores a contratação de professores está cada vez mais difícil porque é uma mão de obra que está em diminuição então antes de pensar em ampliar projeto vida contraturno nós temos que manter com qualidade a grade curricular e nós desde a pandemia a gente vem passando por muitas dificuldades agora acho que a grade está completa mas é sempre um desafio porque a troca é muito grande servidor de Lajeado pode usar carro da prefeitura para assuntos particulares tem uma denúncia que chega pra gente aqui inclusive com foto não vou entrar no mérito o Ricardo de Lajeado que pergunta aqui não via de regra o veículo público é pra serviço público é importante que essa denúncia chegue na prefeitura para que seja investigada pergunte ao prefeito quem ele vai apoiar para presidente no segundo turno Luiz da Inovar sapataria né Luiz grande abraço aí pode aproveitar e já falar para o estado também né convicção Bolsonaro e no estado a pauta no estado os dois candidatos falam em privatização que é o que a gente defende falam também em reforma administrativa que é o que a gente defende e considerando todas as parcerias que Lajeado fez com o governo do estado eu entendo que é muito importante a gente dar sequência a esse caminho que iniciou lá em 2018 então para fins de governo do estado eu apoio o Eduardo Leite tá certo teríamos vários outros assuntos para falar né prefeito a questão da dengue né que tem uma nova campanha aí com as escolas tem a própria polio que amanhã também terá ação especial no posto de saúde do centro o orçamento de 500 milhões acho que se a gente conseguisse rapidamente falar um pouquinho de cada 500 milhões a expectativa é de que Lajeado consiga já nesse ano de 2022 superar esse orçamento que já é de 23 mesmo com redução de impostos que é um projeto que a gente já iniciou e tem feito mas fazendo esse controle todo da dengue nós estamos nos antecipando nós vamos repetir aquela aquela estratégia com as escolas foram feitos iniciamos essa semana com uma primeira live de mobilização então agora todas as escolas elas recebem a repetição em quatro momentos para que se faça em cada uma das casas a análise da dengue 90% dos casos estão nas casas e além de aulas que estão disponíveis no Youtube estamos nos antecipando porque segundo diagnósticos da 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 saúde não há nenhuma cidade no Brasil que depois de considerada uma infestação de mosquito o que foi o cenário do Rio Grande do Sul no ano passado como um todo nenhuma deixou de ser considerada como alvo da dengue então é importante essa campanha conjunta de todos para que a gente não sofra de novo o que sofreu no ano passado e polio também os indicadores estavam abaixo do do projetado e é uma campanha que ela não tem repetição por estratégia do governo federal então e também é uma é uma vacina que ela não está no caderno lá de vacina então não adianta a família olhar no caderno porque ela não é rotineira não é aquela no caderno de vacinação é importante no posto para vacinar as crianças com menos de 5 anos né isso aí tá certo prefeito de Lajado Marcelo Calma obrigado pela presença aqui bom final de semana um bom baile de debô um grande abraço até semana que vem né a gente fala descobrimos na entrevista que tem tem galã por aí né de debutantes não não isso aí foi nos bastidores não foi na entrevista isso aí deixa quieto essa feira que vem a gente fala vamos trazer valeu prefeito um abraço